Oi gente, eu vou mostrar pra vocês hoje como eu faço adesivo pra ser cortado na Cricut Maker e pra você encadernar junto com o seu planner, tá? Bom, eu vou baixar com uma cartela, tá? Pra imprimir, é uma cartela pronta que eu baixei na internet depois eu deixo o link pra vocês no meu blog então já é uma cartela pra impressão, tá? então eu baixei, coloquei aqui pra modo complexo, tá? essa cartela já pra impressão, ela vem com um aviso embaixo e eu retirei esse aviso, tá? eu usei a ferramenta da borracha pra apagar porque senão vai ser difícil pra cortar mas lembrando que esse adesivo é pra uso pessoal, tá? eu só tirei pra facilitar o corte na Cricut, tá? então eu vou selecionar ali, ó pra print dencute, tá? a imagem onde tá verdinho aí eu salvo tá? salvando essa imagem eu salvei em PNG, tá? pra deixar bem claro pra vocês e vou abrir agora no canvas, tá? e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra que... porque como eu vou fazer a impressão a impressão tá ser cortada na Cricut então vocês sabem que a Cricut tem a marca de registro que é um retângulo enorme então eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer pra uma encadernação do tamanho A5 fazer o seu adesivo e não ficar e retirar, né? a impressão dessa marca de registro, tá? então o que eu vou fazer? eu já salvei, né? fiz a... baixei a imagem salvei, tá? agora eu vou abrir a imagem vai demorar um pouco pra abrir porque fica um pouco lento fazer a filmagem e abrir arquivo no Design Space, tá gente? então demora realmente um pouquinho o que a gente vai fazer? a gente vai abrir essa cartela se você quiser salvar imagens separadas também dá pra fazer, tá? é só pra facilitar a explicação eu diminuí essa imagem do tamanho 15 por 21 abri um retângulo tá? é um retângulo esse retângulo ele também tem ele tem 15 desculpa o retângulo em branco eu deixei ele na cor branca tá? porque o papel o nosso papel de impressão é branco então eu deixei ele em branco o fundo branco do retângulo o retângulo tem o tamanho de 15 por 20 tá? desculpa 15 por 21 que é a medida de um caderno ou um planner A5, tá? é o adesivo eu deixei ele com um centímetro a menos de cada lado então ele tem 14 por 20 tá? e eu e eu deixei ele um pouco mais centralizado pra pra deixar um espaço pra furação tá? pra ser encadernado então eu fui ali e cliquei no ataque tá? então eu juntei essas duas imagens e coloquei pra imprimir tá? então vocês podem ver que tem a linha da do da marca de registro da Cricut e uma linha mais fina que é pra ser feita o corte tá? então ajustei e foi dessa maneira eu juntei as imagens tá? e dessa maneira que eu vou fazer o corte do o a impressão e depois o corte do papel então ele vai cortar o é ele vai cortar é a imagem tá? se você quiser porque como essa linha é invisível você pode tá refilando essa depois tá? porque como você vai fazer o corte no papel pra adesivo né? então na realidade é melhor você refilar em volta em volta tá? porque como é adesivo então ele não vai cortar todo o papel né? ele vai deixar a linha cortadinha pra você fazer o adesivo então ele vai fazer na realidade essa vai chegar a cortar mas é bom você refilar depois tá? em cima desse meio corte aí pro papel de adesivo tá? então eu fiz isso alinhei tá? deixei alinhado mas eu joguei um pouquinho tá vendo? eu vou ajustar um pouquinho mais pra pra fora pra deixar essa folguinha tá? pra furação do papel tá bom? então é assim que é feito tá gente? tá vendo? que vai ficar um pouquinho ali tá vendo? que é essa parte ali que eu vou deixar pra furar então eu cliquei no ataque tá? joguei de lado ali o desenho e coloco pra imprimir tá? então eu vou fazer impressão desse papel aí depois que for impresso procura o modo sticker tá? da sua Cricut e aí você vê qual que é a seleção melhor pra fazer o corte da sua impressão do seu papel adesivo tá? então é isso aí gente é só imprimir e cortar tá bom? você pode preparar o papel aí você pode também nessa parte tá selecionando a qualidade do papel tá? aí tem o tipo de papel eu coloquei na melhor qualidade coloquei o papel que eu tava usando e aí você coloca pra imprimir tá? bom depois de impresso ficou dessa maneira tá? a como eu falei a marca de registro que vai ser o corte né? aí depois de cortado ficou assim tá gente? ó você tira o papel fica fora das marcas de registro e o seu adesivo alinhado tá? eu não consegui virar esse vídeo tá gente? por isso que ele tá assim e ele encadernado tá? ficou dessa maneira é assim que você faz o seu adesivo ele tá um pouquinho menor do que o meu planner porque o meu planner é 15 por 22 centímetros tá? e eu quis mostrar pra vocês como que faz a impressão que é a impressão padrão num papel 15 é num tamanho A5 que é 15 por 21 tá bom? visita o meu blog para mais informações tchau